Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é mais um vídeo aqui do canal, dessa vez um pouco diferente para falar o que aconteceu um pouquinho e apresentar também os agradecimentos. Então, em 2020 foi um ano muito atípico, muito diferente para todo mundo, um ano triste em vários aspectos. A gente perdeu muita gente querida, eu queria inclusive deixar a minha solidariedade a todos aqueles que perderam parentes, que perderam amigos, conhecidos, né? O Anahuac, por exemplo, um grande amigo que perdeu a mãe e tantos outros, né? Essa é uma coisa muito séria, foram até agora quase 180 mil mortes aqui no Brasil, mas um monte delas por todo o mundo. Uma coisa muito grave, que certamente ninguém nunca tinha passado por isso, a não ser há cento e tantos anos atrás, né? Então, a história de 2020 foi triste por esse lado, continua, né? A gente tem que continuar precavido, quem pode não sair de casa, continuar em casa com todos os cuidados, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade que a gente eventualmente tem de trabalhar remotamente, né? Se você não pode, você então continue com todas as precauções, a coisa está séria, tem uma segunda onda vindo aí, né? Mas ao mesmo tempo, em virtude de talvez tantas dessas coisas, a gente teve que se adaptar e muitas outras coisas também interessantes aconteceram nesse ano, né? Para mim, por exemplo, o fato de eu poder voltar a gravar vídeos e tal, que de certa maneira foi uma forma de se adaptar a essa nova condição, né? Participei de vários eventos muito interessantes, online, tanto com palestras, eu ministrando palestras, como também assistir uma porção delas, eventos internacionais, eventos nacionais, alguns melhores, outros piores, mas bastante bacana, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, de participar disso, para aprender, para conviver, conhecer gente, conhecer pessoas que fazem as coisas que a gente faz de uma forma diferente, programas novos, gente nova, né? Eu tenho mantido bastante conversa com pessoas através aqui do JITS e tudo mais, então a gente meio que, diante de toda essa coisa séria e desagradável, a gente se adapta e consegue acabar encontrando alguma forma de continuar, né? E nessa linha, eu vou querer falar do agradecimento, vou agradecer a todo mundo, tem aí uma lista de colaboradores, né? Então, são muitas as pessoas que colaboraram, né? Eu aqui vou citar o nome das que fizeram as colaborações financeiras, que puderam fazer as colaborações financeiras, então, muito obrigado ao Aguinaldo, ao Alessandro, aos Alexandres, né? Ao Alfredo, ao André, à Carla, ao Cássio, ao Cristiano, aos Daniels, ao Délcio, ao Domingos, aos Eduardos, aos Evandro, aos Fábios, aos Fábios, ao Felipe, ao Igor, ao Jorge, aos José, ao Júlio, ao Léo, Leonardo, o Lúcio, o Luciano e o outro Luciano, o Luiz, o Luciano com Z, aos Marcos, ao Mano, ao Mateus, o outro Mateus, os dois Paulos, os Pedros, o Rafael, o Rômulo, a Samira, os Tiagos, os Vicentes, os Vinícius, ou o Vinícius, o Vitor, o Alisson, o Walter, o Anderson, o Wellington, o William e o Dias. Eu coloquei aqui apenas o primeiro nome, que é para você saber que eu sou, de fato, agradecido à sua colaboração, qualquer que tenha sido o valor. Algumas pessoas puderam colaborar um pouco mais, outras um pouco menos, várias pessoas colaboraram mais de uma vez. A gente sabe que cada um tem a sua própria disponibilidade e a gente não faz uma comparação nesse sentido. Quero agradecer também algumas pessoas, nomeadamente o Coragem, que tem sempre curtido e compartilhado nas mídias sociais, agradecer ao Sirico, que também faz isso muito, o Oli, ao Guarini, ao Madruga, a minha filha Luanda, que sempre também compartilha, dá um rio, a minha sobrinha Mirela, que também compartilha, menos nem saber direito do que se trata. É muita gente para agradecer, ao pessoal todo que vem me aguentando, aos amigos conspiradores, o Djalma, o Blau, o Marcelo, o André que está sumido, o River, o Leandro Ramos, a Bárbara, o Marcelo, enfim, todo mundo que tem participado. Eu quero já pedir desculpas para aqueles que, por um acaso, algum erro qualquer que eu tenha cometido e que não tenha lido ou não tenha mencionado o nome. O fato é que, para a gente conseguir alguma coisa, isso vale para toda a vida, a gente precisa de muita gente, né? E por isso eu fiz questão de colocar o nome dessas pessoas e lembrar do máximo que eu pude, que eu anotei. Aqueles que, por acaso, eu errei, não sou menos grato a eles. Então, eu vou fazer um agradecimento também ao geral, né? A geral da galera que eu esqueci de agradecer, né? A família e tudo mais, todo o pessoal que possibilita que isso seja possível, que esse trabalho que eu estou muito satisfeito de fazer seja possível, né? E quero dizer que tem algumas novidades aí, que eu estou pensando para 2021, vídeos um pouco diferentes, um curso diferente, formatos diferentes, para a gente sempre evoluir, interagir, porque isso é muito bacana, muito prazeroso e, de fato, eu tenho percebido que tem ajudado gente, né? A gente lê os depoimentos e fica super agradecido. Por exemplo, esqueci de agradecer a todo mundo que comenta lá no YouTube e que elogia e tudo mais. O Edjom, por exemplo, que eu tinha esquecido. O Júlio, que é um aluno que também participa bastante. O Yasuda, que vem nas aulas. O SBCT, que vem nas aulas. E, nossa, tá vendo? Tem tanta gente. O Zé, que vem nas aulas. Um monte de gente que tem participado e que nos deixa muito feliz que isso ocorra. E essa turma toda merece, então, que eu continue trabalhando. Independente do quanto isso financeiramente renda, que eu confesso pra vocês que ainda não é suficiente pra, digamos assim, pagar as contas, mas dá aquela força, né? Então, o pessoal que tá colaborando, colabora mesmo, porque dá aquela força legal, né? E desejar a todos que tenham aí um começar de ano melhor, que passem aí esses momentos de festividades e tudo com muito cuidado, em virtude do momento em que a gente vive, mas que, ao mesmo tempo, de alguma forma, consiga encontrar um jeito de estar próximo dos familiares. Essa época é complicada, porque é muito da nossa cultura estar perto dos familiares, inclusive dos mais velhos, o pessoal de grupo de risco e tudo mais. Mas que, é claro, a gente vai, e eu recomendo a todos vocês que façam o mesmo, tentar fazer isso da forma mais cuidadosa, pra não ficar sem os familiares, sem essa proximidade, esse carinho todo que é importante. É importante o ano inteiro, mas a nossa cultura, nessa época, ainda fica mais importante, né? E desejar, então, a todos que a gente tenha um 2021 menos turbulento, que chegue logo aí uma vacina, que a gente consiga estabilizar mundialmente essa coisa toda, que as coisas comecem a andar melhor, que a gente possa se encontrar, né? As coisas no Brasil não estão nada fáceis, né? Mas vamos ter um pouquinho aí, talvez, de esperança, e que 2021 seja bacana pra todo mundo, feliz pra todo mundo, que a gente possa construir, né? Que você possa construir o seu trabalho, a sua família, estar bem com todos, né? E produzir mais alegria, mais harmonia, que a gente tá, de fato, precisando bastante, né? Tolerância pra conversar com aqueles que merecem a tolerância, intolerância com os intolerantes, né? Que a gente tem vivido uma coisa muito feia esse ano, de tudo isso, né? Com os negros, com as mulheres, e tentar ver se a gente vai continuando construir um mundo melhor, né? De 2020 pra 2021, é só mais uma volta da Terra, né? Não muda nada, mas a gente, na nossa cultura, tem essa esperança renovada, né? Então, que essa esperança não fique só na esperança, que cada um de nós possa ter as forças pra fazer alguma coisa, pra, de alguma forma, tornar a nossa vida, de todos, especialmente dos mais necessitados, um pouco mais feliz, né? Eu espero que você tenha gostado de todos esses vídeos que a gente colocou aí no ano, que você tenha aproveitado, e que em 2021 venha mais, e que a gente consiga fazer mais gente aprender e mais gente construindo um futuro melhor pra cada um de nós, né? Então, tudo de bom, que 2021 seja um ano bem legal pra todo mundo, e a gente se vê em uma próxima aula no ano que vem. Até lá, e um abraço.